Palavra Cantada Uma lava outra, lava uma Mão lava outra, lava uma Mão lava outra, lava uma Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira Lava uma Mão lava outra, lava uma Mão lava outra, lava uma Mato eça vai embora junto com a sujeira Velhas bactérias mandam embora embaixo da torneira Água uma Água outra, água uma Mão lava outra, água uma Mão lava outra, lava uma Mão lava outra, lava uma Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira Na beira da pia, tanque, pica, bacia, banheira Mão lava outra Mão lava outra, lava uma Mão lava outra, lava uma Tra-la-la-ma-ma-o